Facadas, no início desse mês em Bahia, foi morto no estado da Bahia. Essa informação foi divulgada hoje, mas o crime foi registrado três dias depois do crime que ele cometeu aqui na Paraíba. Continuávamos investigando o feminicídio contra Damares, praticado pelo baiano Ricardo Araújo. E já temos conhecimento de que ele poderia estar no estado da Bahia, que é o estado de origem dele. Já estávamos em contato, chegando próximo da localização dele. Quando tivemos hoje à tarde a informação de que desde o dia 7 ele tinha sido morto no bairro de Dom Avelar, em Salvador. Ele já tinha saído daqui, já tinha saído da Bahia, vindo para cá, segundo informações, foragido. Ele já tinha uma vida pregressa não muito boa. E quando chegou lá, parece que foi expulso da comunidade e não quis sair. E por causa disso, foi alvejado com mais de 10 disparos de arma de fogo. E agora vamos atualizar.